Ela é jovem, bonita De saia, de chita, blusa de sentir E quando na rua passa, cheia de graça Eu digo-lhe assim Olá, morena da praia Vais de mim e saia, que é tempo de verão Quando passas na calçada, morena engraçada Fazes sensação Parece-se uma sereia Que vem sobre a areia, para me beijar Como um sorriso no rosto Morena de agosto À noite ao luar Como um sorriso no rosto Morena de agosto À noite ao luar Leva ao seu rádio de mão O crémio, o batão E óculos também É um cheirinho de menina Que nos fascina E quem vem Ela é jovem, bonita De saia, de chita Blusa de sentir E quando na rua passa, cheia de graça Eu digo-lhe assim Olá, morena da praia Vais de mim e saia, que é tempo de verão Quando passas na calçada, morena engraçada Fazes sensação Parece-se uma sereia Que vem sobre a areia, para me beijar Como um sorriso no rosto Morena de agosto À noite ao luar Como um sorriso no rosto Morena de agosto À noite ao luar Olá, morena da praia Vais de mim e saia Que é tempo de verão Quando passas na calçada Morena engraçada Fazes sensação Parece-se uma sereia Que vem sobre a areia Para me beijar Como um sorriso no rosto Morena de agosto À noite ao luar Como um sorriso no rosto Morena de agosto À noite ao luar Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma